Fala galera, beleza com vocês? Poxa galera, hoje infelizmente não vou trazer um bom vídeo, né? Eu queria trazer tanta atualização pra vocês aqui, às vezes eu demoro um pouco pra atualizar os vídeos, né? Mas com intenção de trazer mais conteúdo, né? Mais novidades. E essa chuva de granizo, poxa, acabou galera. Acabou com as frutíferas. Esse aí é o caju, tá vendo? Mas tem o figo também, ó. O figo tá todo deslacerado, as frutas caíram, todas as frutas, flores. Olha como é que ficou a laranja aqui em cano. Ó, as flores caíram todas. Foi uma pancada muito forte, galera. Olha como é que ficou. Muito forte mesmo. Ó, a lixia. Ó o limão, tadinho do limão. Olha como é que o limão ficou. E o fruto ainda permanece lá, ó. Agora aqui, ó. Eu já ia trazer esse vídeo pra vocês aqui, atualização, ó. Blueberry, galera. Tava cheio de Blueberry aqui, ó. Um, dois. Tinha bastante mesmo. Caiu tudo, ó. O granizo foi muito forte. Muito forte mesmo. O cajá, manga também, ó. Olha lá. Tinha uma penca já de bolinha, já formada. Tá vendo? Quebrou bem ali, ó, a ponta. Poxa. Caramba, galera. Poxa, tô bem triste. Então, esse é um vídeo rápido. Só pra atualizar, pra tá informando vocês. Não vou editar, não vou nem nada. Tô bastante triste. Tá, galera? E vou arrumar tudo. E depois eu trago pra vocês aí como é que ficou. Tá? Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tá? Vou finalizar aqui, ó. Vou deixar aqui. Se inscreve no canal. Acione o sininho aí pra não perder as novidades. Fortalece a gente lá no like. Pode deixar o comentário aí. Que a gente ama ler. Tá beleza? Tô tristão, galera. Tristão mesmo. De verdade. Mas é isso aí. Faz parte também. Tá beleza? Fiquem todos com Deus aí. Forte abraço.